É, olha aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair Na vida de solteiro que eu sonhava não era assim Você só conhece de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma terra tem o show Você tava na cama, tem o direito a tocar sua voz falando que eu amo Você só conhece de saudade Queio de balada na cidade Mas em uma terra tem o show Você tava na cama, tem o direito a tocar sua voz falando que eu amo Eu sou o oeste de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma terra tem o show Você tava na cama, tem o direito a tocar sua voz falando que eu amo Eu sou o oeste de saudade É, olha aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair Na vida de solteiro que eu sonhava não era assim Você só conhece de saudade Eu sou o oeste de saudade Mas em uma terra tem o show Você tava na cama, tem o direito a tocar sua voz falando que eu amo Eu sou o oeste de saudade Eu sou o oeste de saudade Mas em uma terra tem o show Você tava na cama, tem o direito a tocar sua voz falando que eu amo Eu sou o oeste de saudade 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 Eu sou o oeste de saudade